É que pra mim não tá tão fácil sacar Que tão distante de você a coisa não vai melhorar É que você fica sem tempo até pra dar um alô Às vezes penso que é verdade, outras acho que é caô Tira um print da sua agenda e me fala onde eu me encaixo Se vira, se liga, oh menina, e me fala onde eu te acho, te acho Tira um print da sua agenda e me fala onde eu me encaixo Se vira, se liga, oh menina, e me fala onde eu te acho Hoje eu posso ser sua desculpa Pra tu cancelar a reunião Esquecer um pouco a vida adulta Hoje eu quero ser sua profissão Fica mais, fica mais, fica mais Cancela a sua agenda e vem deixar a gente Fica mais O mundo tá andando e a gente fica ando pra trás Cancela o compromisso e vem deixar a gente Fica mais O mundo tá andando e a gente fica ando pra trás É que pra mim não tá tão fácil sacar Que tão distante de você A coisa não vai melhorar É que você fica sem tempo até pra dar um alô Às vezes penso que é verdade Outras acho que é caô Tira um print da sua agenda e me fala onde eu me encaixo Se vira, se liga, oh menina, e me fala onde eu te acho Te acho Tira um print da sua agenda e me fala onde eu me encaixo Se vira, se liga, oh menina, e me fala onde eu te acho Hoje eu posso ser sua desculpa Pra tu cancelar a reunião Esquecer um pouco a vida adulta Hoje eu quero ser sua profissão Fica mais, fica mais, fica mais Cancela sua agenda e vem deixar a gente Fica mais, fica mais, fica mais O mundo tá andando e a gente fica indo pra trás Cancela o compromisso e vem deixar a gente Fica mais, fica mais, fica mais O mundo tá andando e a gente fica indo pra trás E a gente fica indo pra trás Hoje eu quero ser sua profissão Fica mais, fica mais